Essa aqui é o meu lugar É a rainha do vaqueiro Mulher você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Teu cheiro me alimenta Ô mulher querida, amada Você é minha paixão Tenta olhar seu corpo inteiro Bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra teus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Por contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas pra te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda ser Oh Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão desnubrante e serena És de uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com fé Sou raqueiro apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Oh, paixão! Servida de bater! Oi, vai! Aproveita aí, dá um joinha Ativa o sininho pra você receber as notificações E se inscreve no canal Tchau! Tchau!